O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta capítulo 529 Admoestações aos apóstolos, enquanto fazem trabalhos manuais em casa de João de Nobre Valtorta descreve visão do dia 12 de novembro de 1946 Estão frios, mas serenos estes dias do inverno No cume do pequeno monte, onde Nobre está construída, o vento quase nunca cessa Mas é temperado pelo sol, que desde a aurora até o ocaso Acaricia com seus raios as casas e as hortas vertejantes com as suas hortaliças de inverno Pequenas hortas sob o anteparo das casas Pequenos canteiros verdes de hortaliças e outros da cor da terra Quando é bem adubada, canteiros vazios já prontos para a semeadura de legumes Nossos olhos se olharmos ao redor, por onde não se vê o acinzentado das oliveiras Sem as sinuosas fileiras das videiras sem folhas Verão os pequenos campos arados certamente já semeados com cereais Prontos para germinar com os primeiros calores da primavera precoce da Palestina Ainda morna com o calor do sol Eu quase diria que nos dias serenos, como é este que estou vendo Por aí já há uma mornidão de primavera, uma temperatura favorável à germinação A germinação a tal ponto que nas amendoeiras que estão próximas das casas Os brotos já vêm aparecendo sobre os ramos Que há apenas poucos dias antes estavam completamente lisos São brotos que mal se mostraram sobre os galhos escuros E escuros eles também já dão um sinal de que a vida vem subindo E de que já vem perto despertar do tronco robusto Na pequena horta de João de Nobe, que está atrás da casa Há uma estreita faixa de terreno cultivado Enquanto que o que está ao redor dele está coberto pela nogueira E na pequena faixa levanta-se uma grande amendoeira Talvez uma velha mais velha do que o seu próprio dono Tão perto da casa que teve, numa boa extensão de seu tronco De lançar os seus ramos somente para os três lados Para três lados, porque do quarto lado o muro da cozinha o impedia de fazê-lo Mais acima, a planta se despenteia em um cruzamento de galhos Que quando estiverem floridos deverão formar uma pequena nuvem de flores Flutuando sobre o pobre terraço que é uma preciosa tenda Ainda mais bonita do que um baldaquino do rei Somente para não ficarem à toa Jesus e os apóstolos estão trabalhando sob a luz do sol Que os alegra e aquece Com vestes curtas, os que entendem de carpintaria E de fechadoras estão ajustando ou vendo de novo os utensílios e misulas Outros estão capinando o terreno Robustecendo os pés das videiras transplantadas Reforçando uma sebe de caniços secos E de pioliteiros verdes que fecha dos dois lados a pequena horta Ou então estão podando a amendoeira e a nugueira Amarrando os sarmentos da videira que o vento do inverno soltou Eu notei que onde Jesus está ninguém fica à toa Ele por primeiro ensina a beleza do trabalho manual Quando os trabalhos de evangelização estão pesados Também hoje Jesus junto com os seus primos Está ajustando uma porta Que embaixo estava podre E com o ferrolho meio despregado Enquanto isso, Felipe e Bartolomeu trabalham com tesouras E uma podadeira sobre as velhas árvores frutíferas Enquanto os pescadores estão trabalhando com cordas E velhas cobertas Uns dando pontos para ajustá-las E outros colocando argolas e roldanas Talvez com a intenção de fazer sobre o terraço Uma coberta útil no tempo do verão Tu estarás muito bem aqui, Elisa Promete-lhe Pedro Pendurando as pernas no murinho do terraço Falando com a velha discípula Que está fiando Sentada sobre o muro ensolarado Sim, quando a videira estiver estendida E a amendoeira posta em seu lugar Ficará bom mesmo este lugar no verão Jesus levanta a cabeça para olhar Enquanto Elisa levanta a sua para olhar O mestre diz Quem sabe Se estaremos aqui no verão Por que não estaríamos aqui? Pergunta André A mulher responde Olha, não sei Eu não faço mais cálculos sobre o futuro Desde quando, desde quando Vi que todos os meus prognósticos Acabavam em um sepulcro É, mas teria que morrer o mestre Para que nós não estivéssemos mais aqui Afinal, o mestre escolheu este lugar Para o seu domicílio Não é verdade, mestre? Diz Tomé É verdade Mas é também verdade Não, é Jesus falando É verdade Mas é também verdade O que diz Elisa? Responde Jesus Enquanto está trabalhando com a playna Na parte de trás da porta Que ele está ajustando Mas tu é jovem E sobretudo tens boa saúde Mas não é só de doença que se morre Diz ainda Jesus Quem é que está falando de morte? Tu, mestre Para ti Na verdade, há algum tempo Que parece ter se acalmado o ódio Olha, ninguém mais nos perturba Eles sabem que estamos aqui Ontem mesmo eles se encontraram conosco Quando voltávamos da cidade com as compras E não nos perturbaram Despartou, meu Sim, também é nós Enquanto íamos pelos povoados vizinhos Para avisar que tu estavas aqui Que tu estás aqui Nunca houve nenhuma perturbação No entanto, encontramos-nos com Euquias e Simão Depois com Salomão e Samuel E ainda com Naum e até com Doras E eles até nos saudaram Não é verdade, Tiago? De João voltando-se para o seu irmão Bem, devemos reconhecer que Judas de Queriote De fato trabalhou fazendo o bem Enquanto nós, nos nossos corações, o criticávamos Tendo voltado para cá Não houve mais nenhuma perturbação Os fatos confirmaram as palavras dele Parece termos voltado aos belos tempos Das águas atraentes De águas atraentes Aos primeiros daqueles tempos Ó, se fosse verdade Diz Tiago de Zebedeu Se fosse verdade mesmo Suspira, Pedro Enquanto o raio não estronda Nem sempre quer dizer que o tempo está sereno Observe Elisa acelerando o seu fuso O que querias dizer com isso, Elisa? Pergunta-lhe, Pedro Eu digo que às vezes a grande paz Onde é lugar de borrascas É uma preparação para tempestades ainda mais perigosas do que nunca Tu deverias saber, pois és pescador É verdade, eu sei disso, mulher O lago é uma enorme tina Cheia de um óleo às duas vezes Mas quase sempre Quando a vela está pendurada E a água está mansa Assim a borrasca já se formou E das mais feias Vento de calmaria para os navegantes É vento de repulcro Hum, de acordo Por isso, se eu fosse vocês Desconfiaria, viu? De tanta paz É paz demais Mas se quando é guerra se sofre porque é guerra E quando é paz sofre porque pode vir outra guerra mais cruel ainda Então quando que se terá paz e alegria? Pergunta Tomé Na outra vida Aqui o que temos sempre é a dor Ah não, a mulher que falou Na outra vida, ué Aqui o que temos sempre é a dor Ó, como é a glorenta e manhosa mulher Então o meu tempo de alegria ainda está muito longe Eu sou um dos mais jovens Alega-te, Bartolomeu Pois tu estás mais perto de gozar e da alegria do céu E tu, Zelotes Graceja, Tiago de Zebedeu Graceja, Tiago de Zebedeu Porque eles são mais velhos Tu e os Zelotes Algorenta e manhosa mulher sim As mulheres anciãs elas vezes até adivinham Também minha mãe é assim Quando diz a um de nós Cuidado Estás a caminho de dizer Fazer alguma tolice nisto ou naquilo Adivinha quase sempre Diz Tomé que inclinando está esgaravatando o chão As mulheres são malignas ou ladinas Mais do que raposas Nós valemos nada em comparação com elas Para compreender certas coisas Que se desejaria que não fossem compreendidas Setencia, Pedro Tu cala a boca Encontraste uma mulher que acreditaria Até mesmo que tu lhe disseste Que o líbano foi feito de manteiga Por que é que tu lhe disseste Para ela que é lei Ela escuta e crê-se e cala em tudo que você diz Diz André ao seu irmão Referente à esposa de Pedro Sim, mas a mãe dela vale por ela E mais por outras cem mulheres Que vibora Todos riem Inclusive Elisa e o velho Que está ajudando os jovens a capinar Tornam a entrar Zelotes, Mateus e Judas de Quiriote Está tudo feito, mestre Estamos cansados Temos um giro longo Mas amanhã vou descansar Amanhã tocará a voz Tocará a voz Diz Iscariotes aos que estão Capinando o terreno E vai até eles Tendo apanhado uma enxada Para trabalhar Mas estás cansado Por que vai trabalhar? Pergunta-lhe, Tomé Porque eu quero plantar no chão Umas mudinhas Este lugar está pelado Como a cabeça de um velho É uma lástima Diz ele Enquanto está enfiando a enxada No chão Calcando-a com o pé Não era assim nos belos tempos Mas depois muitas coisas foram morrendo E para mim não valia a pena Trabalhar para refazê-las Eu estou velho E mais do que velho Estou sozinho Responde o velho Mas que buracos estás fazendo? Esses são para árvores E não para plantinhas Como disseste Observe o Felipe que desce Depois de ter amarrado as videiras Quando a árvore é nova É sempre uma plantinha As minhas estão nesse ponto E o tempo está bom Assim que garantiu Aqueles que me deu Sabe quem foi, mestre? Aquele parente do Euquias Que é agricultor Ele cultiva bem Que pomar ele tem Que oliveiras Ele estava renovando Uma parte do olival Então eu lhe disse Dá-me uma dessas plantas Para quem? Ele perguntou Para o velhinho de Nobe Que nos hospeda Servirão para que ele me perdoe Todos os escândalos Que eu lhe dei Não, meu filho Não será com as plantas Mas com uma boa conduta Que isso pode acontecer E com Deus Eu, eu olho Rezo e perdoo Mas pelas plantas Eu te agradeço Ainda que achas tu Que eu poderei comer Dos frutos dela? Por que não? É preciso esperar sempre E também querer triunfar É assim que se triunfa Contra a velhice Ninguém triunfa E eu não quero isso Também contra muitas outras coisas Não há triunfo Ah, é a Elisa que fala Também contra muitas outras coisas Não há triunfo Só se há Só se um só querer Já bastasse para ter Eu teria os meus filhos Suspia a Elisa Essas palavras da Elisa Me fazem lembrar De uma pergunta Que nos fizeram hoje Na estrada Eles perguntaram Por causa de um fato Acontecido no povoado Se é verdade Que fazer o milagre É sempre prova De santidade Eu dizia que sim Mas eles que não Porque naquele povoado Perto dos limites Com a Samaria Quem havia feito Coisas extraordinárias Com toda certeza Não era nenhum justo Eu os fiz calar a boca Dizendo-lhes Que o homem julga Sempre mal E aquele que eles Diziam que não era justo Talvez o fosse mais Do que eles Tu achas Que achas disso Tu Disso mestre O que achas disso Tu mestre Pergunta a Mateus Eu digo que todos Vós tinhas razão Cada um ao seu modo Tu por dizeres Que o milagre É sempre prova De santidade Pois geralmente É assim E também Quando disseste Que não se deve Julgar Para não errar Mas tinham razão Também eles Para suspeitar Que houvesse Outras fontes Para o que havia De extraordinário No homem Que outras fontes Pergunta Iscariotes As forças Das trevas Existem criaturas Que já são Adoradoras De satanás Por praticarem O culto Da soberba Que além De se imporem Aos outros Vendem-se Ao príncipe Das trevas Para o terem Como amigo Responde-lhe Jesus Não pode haver Mesmo isso Não é uma lenda Dos lugares Pagãos Que o homem Pode fazer Contratos Com o demônio Ou com os espíritos Infernais Pergunta Assustado João Pode haver Não como é narrado Nas lendas Pagãs Nem com moedas E contratos Materiais Mas com a adesão Ao mal Com a escolha A doação De si mesmo Ao mal Contanto Que tenham Uma hora De triunfo Seja qual for Em verdade Eu vos digo Que aqueles Que se vendem Ao maldito Contanto Que consigam O que querem São mais numerosos Do que se pensa E eles conseguem Recebem mesmo O que pedem Interroga André Nem sempre E não tudo Mas alguma coisa Recebem E como pode ser isso Será tão poderoso O demônio A ponto De poder simular Que é Deus Até esse ponto Mas não poderia nada Se o homem fosse santo Contudo Muitas vezes O homem Por si só Já é um demônio Nós combatemos As possessões Que estão evidentes Rumorosas Vistosas Dessas Todos se lembram Elas são incômodas Para os familiares E os cidadãos E são sobretudo De formas materiais O homem Fica sempre atingido Por aquilo que pesa Que choca Os seus sentidos O que é Imaterial E perceptível Somente Com o imaterial A razão E o espírito Ele não percebe E se o percebe Não procura Precaver-se Desse mal Especialmente Se não Está molestando Essas possessões Ocultas Escapam Pois ao nosso Poder de exorcistas E são as mais Nocivas Possições Porque elas Trabalham Na parte Mais seleta Do lado Da parte Seleta E para as outras Partes seletas De razão Para razão De espírito Para espírito São como Uns miasmas Corruptores Impalpáveis Imperceptíveis Até que a febre Da doença Dá sinais A quem por ela Foi atacado E Satanás Ajuda mesmo 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 depois Que tu reinares Perguntam Todos Satanás Ajuda para conseguir Escravizar o homem Deus lhe permite Que o faça Porque é dessa luta Entre o alto E o baixo Entre o bem E o mal Que se conhece O valor Do homem O valor E a sua vontade E o deixará Sempre fazer Mesmo depois Que eu tiver Subido Mas então Satanás Terá contra si Um inimigo Bem forte E o homem Terá uma amiga Bem poderosa Quem é Quem é A graça A graça Oh Ainda bem E então Para os Do nosso Tempo Que estão Sem a graça Será mais fácil Serem escravizados Mas também Será menos grave A queda Diz Escariotes Enquanto Continua Capinando Não Não Judas O julgamento Dos de hoje E os de depois Serão igual Será igual Será uma coisa Simples então Porque se formos Menos ajudados Por consequência Seremos menos Condenados Não estás Completamente Errado Diz Tomé Pelo contrário Ele está Plenamente Errado Tomé Porque nós De Israel Temos Tanta fé Já Esperança E caridade E tantas luzes Da sabedoria Que não podemos Desculpar-nos Da ignorância Vós Pois Vós Que tendes A graça Como mestra Vossa Já quase Três anos Sereis Já julgados Como os do Tempo Novo De Jesus Que levantou A cabeça E fica pensativo Olhando para o vazio Nossa Muito importante Essas revelações Guardem isso Muito importante Essas revelações Depois Judas De Quiriote Sacode a cabeça Como conclusão De um raciocínio Interno E tornando a enfiar Enchada no chão Pergunta E quem se entrega Assim ao demônio O que se torna? Torna-se Um demônio Também Um demônio De tal modo Que se eu Por exemplo Ainda que afirme Que o teu contato Dá um poder Sobrenatural Se eu fizesse Coisas que tu censuras Eu seria um demônio Exatamente Assim como Acabas de dizer Eu espero muito Que tu não as faças Porém Diz André Eu espero muito Que tu não as faças Porém Diz André Meio espantado Ha 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 Eu planto as plantinhas Para o nosso velho Nossa que estranho Isso tem Ha 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 Eu Ha 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 Eu planto as plantinhas Para o nosso velho E sai correndo Para o outro lado Da horta Com cinco das mudinhas Ainda com o torrão Ao redor das raízes Que as torna Mais pesadas Mas tu vieste de Beteron Com esta carga Nas costas Pergunta-lhe Pedro De além de Gabaum Deve dizer Elas são de lá Onde fica Uma parte dos pomares De Daniel Que terra magnífica Olha aí Esborra Nossa gente A palavra aqui está difícil Esboroa Entre os dedos A terra Que envolve As raízes Depois desfaz O nó Que conserva Amarrados Os cinco pequenos Fustes Que já estão Da grossura De um braço Somente dois deles Tem um pouco De folhas E são folhas De oliveira Aqui estão Esta para Jesus E esta para Maria Porque eles são A paz no mundo Eu as planto Já na cova Em primeiro lugar Porque eu sou Um homem de paz Aqui e ali E as coloca Nos dois extremos Da estreita faixa De terra E aqui Está uma macieira Nova e boa Como aquela do Éden Para fazer-te lembrar Ó João Que tu também Vens de Adão E que não te deves Espantar-se Eu posso ser pecador Toma cuidado Tu Com a serpente E aqui Não aqui Não está bem Lá bem à frente Junto ao muro Esta figueira nova Como se faz Se não houver Uma figueira na horta Quando elas aqui Nascem Como tiririca E no buraco Do centro Poremos esta Mendoeira nova Ela prenderá Daquela Centenária Virtude de produzir Aí está tudo A tua pequena horta Será bonita No futuro E olhando para ela Te lembrarás De mim Judas Eu me lembrarei De ti igualmente Por teres estado Aqui com o mestre Tu me falará Deste tempo Tudo me falará Deste tempo E olhando para as coisas Eu direi Como um filho Ele quis por ordem Na casa Mas se eu pudesse Ter uma vontade Diferente daquela Que talvez já Esteja descrita No céu Eu gostaria De não ter Que recordar-me Deste tempo Tão belo para mim Mais belo Do que quando Estas árvores Que agora Já estão velhas Eram novas E os jovens Éramos Eu e minha esposa E por aqui Brincava a filha Pequenina E se tinha Prazer de cuidar Da macieira E da romanzeira Da figueira E da videira Porque desejosas Delas estavam As mãozinhas Da minha filha E era tão bonito Ver a esposa Sentada A sombra Das plantas verdes Tecendo Oviando Depois tendo Partido a filha E tão esquecida Enferma Depois morreu A esposa Por que E por que Ficar cuidando De uma coisa Que noutros tempos Que noutros tempos Foi bela Hoje tudo morreu Menos os dois Velhotes Que se lembram Da minha infância Eu gostaria De morrer Para não ter Que ficar recordando E enquanto Aí está Uma mulher Justa Como era Lia Eu te agradeço Pelas plantas Pelo trabalho Por tudo Eu agradeço A todos Mas peço ao senhor Que me arranque Da minha A minha velha Planta dos torrões Antes que chegue o fim Esta hora De paz para o velho João É o velho falando Nossa Estou muito gripada Não estou muito Mas estou gripada O suficiente Para incomodar Jesus vai Para perto dele E lhe põe a mão Sobre o ombro Ao mesmo tempo Com doçura E austeridade Muitas coisas O frio O frio vem aumentando O frio vem aumentando De pressa O sábado Está começando Depois dele Nós terminaremos Os trabalhos E apanhando O serrote A plena E o martelo Torna a entrar Na casa Enquanto os outros Acabam de ajuntar Os ramos podados De regar As plantas Colocadas Nas covas E pôr em seu lugar A porta Que foi consertada Então a lição A lição Dessa Visão É justamente Essa realidade Do satanás Que ele fala aqui Eu digo a todos Que vós tenhas razão Jesus fala Que a pergunta A conversa Foi que Mateus fala Mestre As palavras da Elisa Me fazem lembrar De uma pergunta Que nos fizeram Hoje na estrada Eles perguntavam Por causa de um fato Acontecido no povoado Se é verdade Que fazer milagre É uma prova De santidade Eu dizia que sim Mas eles que não Porque naquele povoado Perto dos limites Com a Samaria Quem havia feito Coisas extraordinárias Com toda certeza Não era nenhum justo Eu os fiz calar a boca Dizendo-lhes Que o homem julga Sempre mal E que aquele Que eles diziam Que não era justo Talvez o fosse Até mais do que eles Que achas tu disso Mestre? Pergunta Mateus Eu digo que todos Vós tinhas razão Cada um ao seu modo Tu por dizeres Que o milagre Sempre é uma prova De santidade Pois geralmente É assim E também quando disseste Que não se deve julgar Para não errar Mas tinham razão Também eles Para suspeitar Que houvesse outras fontes Para o que havia De extraordinário Neste homem Que outras fontes? Pergunta escariotes As forças Das trevas Existem criaturas Que já são Adoradoras De satanás Por praticarem O culto Da soberba Que além De se imporem Aos outros Vendem-se Ao príncipe Das trevas Para o terem Como amigo Responde-lhes Então os milagres Podem ser concedidos Pelo demônio Mas pode haver Mesmo isso? Não é uma lenda Dos lugares pagãos Que o homem Pode fazer contratos Com o demônio Ou com espíritos infernais? Pergunta assustado João Pode haver Não como é narrado Nas lendas pagãs Com moedas E contratos materiais Mas sim Com a adesão Da pessoa ao mal Com a sua escolha Sua vontade E a doação De si mesmo ao mal Contanto que tenham Uma hora de triunfo Em suas vidas Seja ela qual for Em verdade Eu vos digo Que aqueles Que se vendem Ao maldito Contanto que consigam O que querem São mais numerosos Do que se pensa Não tem muitas pessoas Que se vendem Ao maligno Para conseguirem Alguma coisa Dele Que é o que eu falei Na aula Semana passada Estudo 44 Do evangelho Como foi revelado Então está confirmando Na aula 44 E eles conseguem Recebem mesmo O que pedem Interroga André Nem sempre conseguem Ou se conseguem Não é tudo Que querem Mas sempre Alguma coisa Recebem E como pode ser isso Será tão poderoso O demônio A ponto de poder Simular Que é Deus Até esse ponto Mas não poderia Nada se o homem Fosse santo Contudo Contudo Muitas vezes O homem Por si só Já é um demônio Nós combatemos As posições evidentes Que aparecem Rumorosas Vistosas Que aparecem Fora Dessas todos Se lembram Elas são incômodas Para os familiares E os cidadãos E são sobretudo De formas materiais Visíveis O homem Fica sempre atingido Por aquilo que pesa Que choca Os seus sentidos O que é imaterial E perceptível Somente com o imaterial A razão E o espírito Ele não percebe Se o percebe Não procura Precaver-se Desse mal Especialmente Se não está Molestando Se não está Molestando Aí essas posseções Que ele está falando Ocultas Que eu falei Semana passada Essas posseções Ocultas Escapam Pois é o nosso Poder de exorcistas Então escapa O poder dos exorcistas E são as mais nocivas Porque elas trabalham Na parte mais seleta Do lado da parte Seleta E para as outras Partes seletas De razão Para razão De espírito Para espírito Então o que quer dizer Essa parte seleta Porque são pessoas Que o demônio Escolhe a dedo Para trabalhar Para ele Então pessoas Que não tem muito valor Para o demônio Ele não faz isso Ele não possui Mas uma pessoa Que tem valor Para o demônio Ele possui São como uns Miasmas Corruptores Impalpáveis Imperceptíveis Até que a febre Da doença Dá sinais A quem por ela Foi atacado E Satanás Ajuda? Ajuda mesmo? Mesmo depois Que tu reinarás? Perguntam todos Satanás Ajuda Para conseguir Escravizar Deus lhe permite Ela Deus permite Que Satanás faça Deus lhe permite Que o faça Porque é dessa luta Entre o alto e o baixo Entre o bem E o mal Que se conhece O valor do homem Então o valor da alma Se conhece por essa luta O valor e a vontade Do homem E o deixará Sempre fazer Então Deus sempre Permitirá Que o demônio faça Mesmo depois Que eu tiver subido Acendido ao céu Mas então Satanás Terá contra si Um inimigo bem forte E o homem Terá uma amiga Bem poderosa E eles falam Quem é? Quem é? A graça Aí depois ele fala Ainda bem Judas Iscariotus Então para os do nosso Tempo que estão Sem essa graça Depois que você subir Você vai mandar a graça Será mais fácil Serem escravizados Mas também será menos Grave a queda deles Diz Iscariotus Porque falando que Essas pessoas Não tem ajuda Aí Jesus falou Que não Que vai ser igual O julgamento Não Judas O julgamento Será igual Para os desse tempo Porque eu estou aqui Eu estou aqui A graça pessoalmente Está aqui Ensinando Será uma coisa simples Então Porque se formos Menos ajudados Por consequência Seremos menos condenados Aí o Tomé fala Não estás completamente errado Aí Jesus falou sim Sim Ele está plenamente errado Tomé Porque nós de Israel Já temos Já tanta fé Conhecimento Depositário São depositários De promessas Esperança e caridade E tantas luzes E quem se entrega Assim ao demônio O que se torna Torna-se um demônio Um demônio De tal modo Que se eu Por exemplo Ainda que afirme Que o teu contato Me dá um poder Sobrenatural Se eu fizesse Se eu fizesse coisas Que tu censuras Eu seria um demônio Sim É como acabas de dizer Está vendo Então é muito importante Guardar essas lições Peace